Sabor à Prova, o primeiro reality gastronômico de Mato Grosso do Sul, está saindo do forno! Sabor à Prova já estreou, grande sucesso ao meu lado aqui, o Vitor, diretor do Senac. Como é que está sendo essa experiência, né? Acabamos de estrear aí com sucesso total. A expectativa é grande, a estreia foi muito boa, nós queremos passar para o público. Tudo que acontece nessa formação do cozinheiro e depois para o chefe, é um programa que tem entretenimento, tem a dinâmica de reality show, mas também tem muito conhecimento, espírito colaborativo entre os competidores e entre os avaliadores. A expectativa está muito grande pela aceitação do público em relação ao programa. Com certeza, até porque, eu vou perguntar para o Vitor, eu tenho certeza que você vai me confirmar isso, o Senac deixou um legado, né? Quando mostra isso, tudo que ele já faz, vem fazendo e pode fazer ainda na capacitação da mão de obra, né? Com certeza. O nosso grande objetivo, a nossa missão, é formar para o mercado de trabalho, nos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo, aonde está a nossa gastronomia. Nós temos um grande objetivo de elevar a gastronomia do nosso estado de sul-mato-grossense, que já é muito boa, mas construindo sempre profissionais que possam interagir com todos e fazer com que o nosso turismo se desenvolva cada vez mais. E através do programa Sabor à Prova, a gente consegue passar todos os nossos processos, as nossas práticas, os nossos alunos e docentes para o público em geral, para que quem estiver interessado em seguir uma carreira tão importante que é a carreira de cozinheira, essa carreira que pode ser no mundo da gastronomia, do turismo, consiga ver ali e consiga se identificar e possa fazer essa formação tão importante. Com certeza, isso é muito bom e eu quero parabenizar o Vitor, em seu nome, toda a equipe do Senac, todas as pessoas que fazem parte, porque vocês estão sempre em grandes empreendimentos, em grandes eventos, mostrando toda a potencialidade que o Senac tem. Isso mesmo, e a gente não poderia, José Marques, deixar de ressaltar grande parceria com a TVMS Record e todo o grupo, porque isso só foi possível diante dessa grande parceria. Duas grandes instituições, Senac, TVMS Record e todo o grupo, para colocar em prática uma ideia tão importante que vai trazer tanto conhecimento para o público, mas acho que só poderia ser feito com duas grandes empresas como essa, uma parceria fantástica. Com certeza, onde todo mundo ganha.